Aqui tem mais poetas, mais artistas que pedras portuguesas Pra cada dia um santo, um manto, pra cada esquina um canto E hoje eu peço a carvão e paixão, minha cidade é lenta Intralúdica, energia solar, histórica, forte de cada criança Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança, fevereiro apaixonado Tudo aqui balança, chuveiro de água preta pra lavagem de escada Alma lavada em pé, o choque da alegria, a força da fantasia Achei, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica, nova, antiga, xinga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica, usina de emoção Lugue, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Vibra lúdica, energia solar, roxa histórica, ótica da criança Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança, fevereiro apaixonado Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança, fevereiro de água preta pra lavagem de escada Alma lavada em pé, o choque da alegria, a força da fantasia Achei, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica, nova, antiga, xinga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica, cidade elétrica, usina de emoção Lugue, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Cidade elétrica, cidade elétrica, nova, antiga, xinga, toca, liga, 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 liga Cidade elétrica, cidade elétrica, usina de emoção Lugue, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Chuveiro de água preta pra lavagem de escada Alma lavada em pé, o choque da alegria, a força da fantasia Achei, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica, nova, antiga, xinga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica, usina de emoção Lugue, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Cidade elétrica, cidade elétrica, nova, antiga, xinga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção Lugue, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Lugue, poesia e canção Renda é um ser Lugue, poe, poesia e canção Obrigado.